Estão ansiosos pela prova do ETE-PR 2020? Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT, e estou aqui para lhe ajudar a entrar dentro de uma escola técnica. Certo? Então, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, pessoal, para estar recebendo notificações de novos vídeos que será lançado no canal. Tá bom? Compartilha com os amigos de vocês, tá? E se like aí, espero que vocês deem aí nesse vídeo aí também, assim como o outro que vocês deram. Tá bom? Vamos para o vídeo. Marque a alternativa que indica o valor possível de X. Como a alternativa vai fazer a vocês aqui, eu tiro todas as vezes, tá? Então, a ideia é fazer a questão sem olhar para as alternativas. Na questão anterior, ou melhor, no vídeo anterior, eu coloquei uma questão parecidíssima com essa aqui. Eu falei a vocês que tivessem muito cuidado, porque senão vocês iriam lançar. Se a gente não se prejudicar na hora da nossa prova, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, mudar aqui a corzinha da caneta, deixa eu colocar aqui um azulzinho aqui. Aí, vê só, presta bem atenção aqui. Esse pedacinho aqui meu, se eu somar com esse aqui, esse lado aqui, esse é o agulhinho, ele faz 180 graus. Não esqueça disso, igual a outra lá. Só que tem uma pequena diferença. Esse pedacinho pequenininho aqui, é igual esse pedacinho pequenininho aqui. Esse lado grande, é esse lado grande que eu marquei aqui, ó. Esse daqui. Tá? Esse pedacinho aqui. E seria esse. Certo? Então, seria assim. Maior. Então, o lado pequeno é igual ao lado pequeno. Esse lado pequeno também é igual a esse lado pequeno. Tá bom? Então, a diferença da outra lá é o que eu fiz. Eu somei esse pedacinho com o outro pedacinho. E agora, eu vou fazer o quê? Estou dizendo que esse lado aqui, eles são iguais. Esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Então, eu posso fazer aqui 3x mais 15 graus é igual a x mais 55 graus. Certo? Então, aqui eu tenho uma imagem. Então, 3x mais 15 graus e x mais 55 graus. Então, vai ficar a letra de um lado e o número do outro. Então, esse aqui vai passar para cá. Vai ficar menos x. Aqui vai ficar 55 graus. Aqui é mais 15. Passa para lá. Menos 15 graus. 3x menos x vai dar 2x. Certo? 55 menos 15. 5 para 5 vai dar 0. 1 para 5 vai dar 4. x vai ser igual a quem? 40 dividido por 2 vai ser igual a 20 graus. Então, aqui eu posso falar para vocês que o x aqui é 20 graus. Certo? Então, não tem o que fazer, pessoal. É bem básico. É se ligar na parte que eu vou fazer igualdade e na parte que eu vou somar e igualar 180. Certo? Então, se eu desse esse aqui e esse aqui, você vai fazer esse mais esse igual a esse. Como eles são iguais, ou esse aqui, ou esse, esse, ou esse, esse. Bota igualdade um igual a outro. Um igual ao outro. Letra de um lado, número do outro. Beleza? Vamos para a próxima questão. Se gostou, deixa o likezinho aí. Não esquece de deixar o like, não, tá? Deixa o like porque eu vou fazer um novo vídeo para você. Vamos lá. Próxima questão. O produto da idade de Pedro pela idade de Paulo é igual a 374. Em primeiro lugar, produto... Eu vou saber que ele é multiplicação. Então, não esqueçam disso. Multiplicar. Então, isso aqui é o básico que você tem que saber. O produto da idade de Pedro pela idade de Paulo, então, eu vou fazer assim. X eu vou chamar de Pedro. E Y eu vou chamar de Paulo. Porque no final aí eu não me confundo, tá? Então, vamos lá. O produto da idade dos dois é igual a 374. Ele diz que Pedro... Pedro é quem? X. Pedro. Ele vai ser igual a quem? Ele diz que Pedro é 5 anos mais velho do que Paulo. Pedro é igual a Paulo mais quantos anos? Mais 5. Ele diz que é 5 anos mais velho. Então, tá aqui o sistema. X vale P mais 5. Então, eu vou substituir aqui. Então, vamos substituir na questão. Vai ficar como? Vai ficar... P mais 5. Esse aqui é o valor de X, né? Esse X aqui. vezes Y igual a 3, 7, 4. Aplicada distributiva. Esse P aqui, esse 1 foi que é o Y, né? Que a gente precisa de colocar. É o Y. Aqui na questão. Então, Y vezes Y. Vai dar Y ao quadrado. Mais 5Y. Igual a 3, 7, 4. Passa para dentro da equação. Y ao quadrado. Mais 5Y. Menos 3, 7, 4. Tudo igual a quanto? A zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Vai colocar para cá. Y ao quadrado. Mais 5X. Menos 3, 7, 4. Tudo igual a zero. Vou aplicar aqui a forma de baixo. Cara, aqui. Não é isso? Então, vamos lá. O Δ também vai ser quem? B ao quadrado. Menos 4. Vezes o A, que é 1. Vezes o C. Que é menos 3, 7 e 4. Δ. 25. Menos com menos aqui vai ser mais. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 7, 28. Mais 1, 29. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Δ vai ser 1496. Somado com 25. 11 vai 1. 12, 1, 5, 1521. É o meu Δ. Certo? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Vamos para o Y. Quantos anos tem cada um deles? Então, vamos lá. Aqui vai ficar menos B, menos 5, mais raiz disso aqui. Como é que calcula a raiz disso aqui? No canal está explicando, tá? Vou botar aquele lado. Como é que ele calcula? 1521. Vamos lá. Você vai fazer assim. Preste bem atenção aqui agora. Cancela o penúltimo. A escolha de 1 é quanto? 1. Certo? E liga a raiz mais próxima de 15. 4 vezes 4, 16. Passou. Então é 3 vezes 3, 9. Então é 3. 31. Só que você vai fazer assim. Você vai repetir o 3. Vai repetir. Quanto é 1 para chegar em 10? Não é 9? Ou vai ser esse, ou vai ser esse. E agora? Como é que eu vou saber? Vou fazer assim. Pega esse valor 3 aqui, ó. Esse 3. Multiplica com o que vem depois dele. O que vem depois de 3? Vai 4. Não é isso? Outra 3 vezes 4. 12. Vamos lá ver explicando. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada mais próxima de 15 é 3. Porque 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4, 16. Passou. É 3. Esse 1 para chegar em 10 é 9. E repete o 3. Você pega o número que vem depois do 3. Que é o 4. Então você vai fazer 3 vezes 4. Vai dar 12. Você vai fazer assim. O 15, ele é maior ou menor do que 12? O 15, ele é maior. Então maior, 39. Certo? Pega o 3, multiplica por 4. Dá 12. Você vai perguntar. O 15, ele é maior ou menor do que 12? Ele é maior. Se ele é maior, a escolha é maior. Se eu falar ser menor, seria 31. Certo? Então seria 39. Então aqui seria 39. Sobre 2 vezes o valor de A. O A é quanto? Então, Y' vai ser menos 5. Vou colocar aqui logo. Vou colocar aqui. Ó. Acabar bonito. Já que tá vendo de novo. Fica mais bonito. Vai ficar assim. 39 menos 5 vai dar 34. Sobre 2. Vai ser igual a 17. Ó. Já achei. Você faz assim. Ah, professor. E o Y2? O Y2 você vai observar que se você colocar negativo aqui. Negativo na próxima. O resultado vai ser negativo. E não existe dado negativo. Então, já não serve o Y2. Só tem o Y1. Beleza. Eu já sei que o Y, já sabe que ele vai ser quem? 17, não é isso? Aqui. O Y é 17. Falta achar o X. Só que ele falou que o X é o Y mais 5. Então, vai ser 17 mais 5. Vai dar quanto? 22. Então, eu posso falar que X é igual a 22. E o Y é igual a 17. E aqui, ó. Finalizou na questão. Qual foi o trabalho dessa questão? Foi trabalhar a equação do segundo grau. Na equação do segundo grau aqui, eu trabalhei um pouquinho mais a fórmula. E achei um, depois achei o outro. Cuidado na hora de resolver esse tipo de questão. Você não achar que aqui está sendo um X linha, tá? E você dizer que o 17 é X e o 22 é o Y. Perder a questão. Então, cuidado. Então, se você está começando por Y aqui. Começou por Y aqui na questão. Ela vai terminar por Y. E depois você vai achar o X. Se ele começou por X. Você vai achar o X. E depois você vai encontrar o Y. Beleza? Cuidado com esse tipo de questões. Deixa o like no final do vídeo, tá, pessoal? Se você gostou. Deixa o comentário também, que ajuda bastante aí o canal também. E se inscreve no canal para estar recebendo notificado. E ações em novos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo. E fui bem. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.